Olá amigos da TV Elvis Triunfal, estou aqui de volta com mais um capítulo aqui da nossa série dedicada à minha coleção de vinil do Elvis. Quero agradecer aqui as mensagens que recebi na primeira parte e espero que vocês gostem dessa segunda. Mas vamos lá, escolhi novamente mais cinco discos e nenhum deles foi lançado no Brasil. Então, mais um fato curioso aí para quem não conhece essa discografia. Vamos lá, o primeiro álbum que eu quero mostrar a vocês é o A Canadian Tribute de 1978. Esse álbum foi lançado lá no Canadá, claro que em tributo ao Elvis, porque o Elvis havia falecido um ano antes. E também pela passagem do Elvis pelo Canadá em 1957. É um álbum, assim, muito caprichado. Ele acabou entrando para a coleção oficial do Elvis, né? E olha só, vem um encarte com fotos do Elvis pela passagem dele no Canadá. Olha que interessante. E um detalhe, a cor do vinil, amarela, olha assim o selo do disco, também vem o Elvis, muito bonito, né? Bem legal. Além de trazer músicas esse álbum, ele traz uma conferência de imprensa em Vancouver de 1957. E na contracapa do álbum, ela veio uma informação, assim, bastante curiosa, assinada pelo J. Edwards Preston, que era um executivo da RCA lá do Canadá. Eu achei estranha essa mensagem que ele colocou, porque é o seguinte, ele diz que havia rumores de que o Elvis estaria se excursionando pelo Canadá em 1975. E que a RCA Records Tours havia até checado o hotel, as acomodações, o transporte, mas que depois isso não veio a se confirmar. Aqui no disco está dizendo que havia rumores, né? Bom, se ele era um executivo da RCA, que eu acredito que seja, ele deveria ter uma informação privilegiada sobre isso. Fica aqui, eu achei estranho. Mas está na contracapa do álbum, e é um álbum oficial da RCA. O Elvis aqui é em relevo, muito bonito, legal, né? O segundo álbum que eu selecionei, eu ganhei do meu grande amigo Antônio Roque Peixoto, do Clube Elvis de Minas Gerais. Ele sabia que eu não tinha esse álbum, e ele me presenteou, e eu fiquei muito feliz na época. E é esse aqui, ó. A Legendary Performer, de 1976. É um álbum feito com muito cuidado pela RCA, para agradar aqueles fãs mais exigentes, os colecionadores, o que queriam mais informações detalhadas. Porque havia uma carência de informações nos álbuns do Elvis. Eu mesmo já fiz várias críticas aqui no canal, né? Se você for pegar as contracapas do Elvis Now, Today, Good Times, havia pouca coisa, né? Então, o que que eles fizeram? Nesse álbum, eles corrigiram isso, e fizeram uma seleção bem legal, de gravações raras. E, além de... olha só, o álbum, o disco vem neste encarte aqui, vem com informações das músicas, né? Mas, além disso, ele vem com este encarte aqui, sensacional, que aí não tinha como nenhum fã reclamar. Olha só. Imagens de documentos da época, revistas de música falando do Elvis, fanzines, né? Bem legal, né? Então, essa foi uma série que a RCA começou a fazer. Ela começou, se eu não me engano, em 74. E aí, este que eu mostrei pra vocês é o volume 2. Mesmo após a morte do Elvis, alguns lançamentos ocorreram dessa série. E é bem interessante mesmo. O terceiro álbum que eu solucionei pra vocês é uma coletânea de músicas de filmes, mas que trazia um single que colocou o Elvis novamente nas paradas de sucesso em 1972. Eu estou falando de Burning Love and Hits from His Movies. É uma capa, assim, maravilhosa, né? Eu acho muito 10 essa capa. E um detalhe, na contra capa, olha só. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Eles estão dizendo assim, ó. Que em breve haverá o Elvis Satellite Album, Aloha From Hawaii. Incluindo músicas que Elvis jamais gravou, né? Olha só que interessante. Eles fazendo aqui o merchan que em breve o Aloha From Hawaii estaria disponível para os fãs. Muito legal, né? E para dizer, né? Burning Love é uma música que eu não me canso de escutar até hoje. E é uma pena que esse álbum aqui não saiu no Brasil. Foi o terceiro álbum da minha seleção. O quarto álbum que eu trago a vocês é uma trilha sonora que também não foi lançada no Brasil. Que fazia parte daquele período dos anos 60 em que a gravadora deixou de lançar vários álbuns do Elvis. Eu estou falando de Spin Out. Esse álbum aqui, além da trilha sonora, trazia três canções bônus. Tomorrow is a Long Time, Down in the Alley e I Remember You. Legal, né? Mas pelo que eu li, eles não souberam trabalhar muito bem as melhores músicas do álbum, né? Tomorrow is a Long Time, por exemplo, é uma canção do Bob Dylan que o Elvis regravou. E é uma música muito legal, mas que foi pouco trabalhada na época e passou meio que batido. Então, eu consegui esse álbum aqui estar em perfeitas condições. Mais outro álbum também, de trilha sonora, que não foi lançado no Brasil. Esse também demorreu um pouco para conseguir. Mas, consegui. Double Trouble, Canções e Confusões. O álbum saiu lá quase no final dos anos 60. E ele vinha, está dizendo aqui, que vinha uma foto especial com o Mikati. Eu não tenho. Talvez o meu amigo Rodolfo Schindler deve ter a versão que tem essa foto. O meu veio sem, mas está bom. Pelo menos eu consegui. Geralmente, esses álbuns das trilhas sonoras vinham com fotos bônus, né? E quando vem com a foto bônus, o álbum se torna muito mais valioso no mercado de colecionadores. O Rodolfo, meu amigo, ele é um especialista em álbuns. Então, ele conhece tudo, valores, se tem sticker, se não tem, se tem foto, não tem. Ele conhece tudo disso aí. Mas, está aí. Esse álbum, aliás, é um álbum magnífico. Eu adoro o Double Trouble. Foi massacrado pela crítica, mas você está vendo como é que era. É uma questão de gosto, né? Eu acho um álbum, assim, super legal. Não me canso de escutar. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. Se você não assistiu a primeira, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, não se esqueçam de dar um like. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal para você sempre ser notificado dos futuros vídeos. Tá bom? Em breve venho com a terceira parte, com mais cinco álbuns selecionados a dedo para mostrar para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.